Pare de alimentar o seu cachorro do jeito errado Descubra nesse vídeo se seu cachorro pode ou não pode comer alecrim Porque alecrim tem contra-indicações Meu nome é Edgar Gomes e eu ajudo milhares de cães a terem vidas mais felizes e mais saudáveis ao lado dos seus tutores Eu sou um médico veterinário pela Universidade de Brasília Fiz mestrado na Universidade de São Paulo, a USP E só com essa vinheta aí, vamos com tudo! Ah pessoal, tem um novo cupom para o curso online de alimentação natural para cães É o cupom PRIMAVERA10 Igual está aparecendo aqui, tudo com letra maiúscula E você vai receber de presente 10% do valor do curso Válido por tempo limitado E só são algumas vagas Então aproveita e clica no link aqui na descrição do vídeo Ou na bio do Instagram, se você está assistindo pelo Instagram Bem-vindo aqui ao canal ANP Dog Um canal com mais de 300 vídeos sobre alimentação natural para cães Para você alimentar o seu cachorro do jeito certo Então bora lá para o primeiro benefício do alecrim para os cães Ele tem ação expectorante Ou seja, ele ajuda a colocar ali aquele catarro para fora Mas sempre pergunte para o seu médico veterinário Seu alecrim pode entrar no tratamento do seu cachorro caso ele sofra desse problema Nunca abandone o tratamento que seu médico veterinário passou para o seu cachorro O segundo benefício do alecrim para cães É que ele ajuda a prevenir, a controlar a pressão alta Vai ser útil para os cães que sofrem de hipertensão arterial O terceiro benefício do alecrim para cães é que ele é rico em fósforo, potássio, cálcio, sódio e magnésio Minerais essenciais para a saúde do seu cachorro Então já curte esse vídeo e já se inscreve aqui no canal se você está chegando agora Já ativa o sininho aí para receber as notificações quando tiver um vídeo novo aqui no canal ANP Dog O quarto benefício é que o alecrim faz bem para a saúde do cérebro Então é excelente para cães que estão passando ali principalmente por um período de adestramento Vai ajudar esse cachorro a aprender os comandos ali com mais facilidade Quero deixar um abraço aqui para o Rodrigo Guimarães e para o Manolo Alunos do meu curso online de alimentação natural para cães que moram lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro O meu curso online é um curso completo, tem mais de 10 horas de duração Mais de 50 aulas te esperando lá para você aprender a fazer a dieta do seu cachorro do jeito certo Tem um grupo exclusivo no WhatsApp também, só eu e meus alunos participam A gente fica ali tirando as dúvidas Então clica no link aqui na descrição do vídeo ou na bio do Instagram para você ir lá para a página do curso O quinto benefício do alecrim para cães é que ele é rico em vitamina A e vitamina C São dois potentes antioxidantes que vão ser bons para prevenir o envelhecimento precoce do seu cachorro Vão ser bons também para a saúde dos olhos e dos ossos do seu cachorro O sexto benefício é que o alecrim é rico em compostos fenólicos Que são também potentes antioxidantes que vão ajudar a prevenir câncer Vão aliviar doenças de pele e também doenças nas articulações Lembrando mais uma vez, nunca abandone o tratamento que seu médico veterinário passou para o seu cachorro E o sétimo benefício do alecrim para cães é que ele ajuda a aliviar os gases intestinais do seu cachorro Se ele sofre com esse tipo de problema, o alecrim pode ser uma boa Agora vamos às contraindicações Não dê alecrim para cães que sofrem de convulsão As convulsões podem ser iniciadas quando o cachorro come alecrim Por conta de alguns aminoácidos que o alecrim tem que são estimulantes de convulsão Também não é tão interessante dar alecrim para cães que sofrem de doença renal Sempre converse com seu médico veterinário Pode ser que o alecrim entre ali em quantidades recomendadas, em pequenas quantidades Mas isso depende do aval, da permissão do seu médico veterinário Então sempre converse com ele, jamais abandone o tratamento que ele passou para o seu cachorro Não dê alecrim também para cães que sofrem de alergias ao alecrim Qualquer alimento pode causar alergia nos cães Eu sinceramente nunca vi um cachorro com alergia ao alecrim Mas pode acontecer, então sempre comece dando pequenas quantidades do alecrim para o seu cachorro Para eu montar o dieta do seu cachorro, mande um e-mail para vet.edgard.gmail.com Por lá eu lhe explico como funciona o meu atendimento e também te passo o orçamento Curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais Se inscreve aqui no canal se você está chegando agora Um grande abraço para você, até a próxima, tchau, tchau Tchau